A novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é milagrosa e muito antiga. É conhecida no mundo inteiro graças ao trabalho dos missionários redentoristas. Para que esta novena nos ofereça os favores celestiais do Divino Pai Eterno, contamos com a poderosa intercessão de Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro. Para que possamos alcançar as graças que necessitamos, é preciso um coração cheio de fé, esperança e amor a Deus Pai. Vamos iniciar este sétimo dia de nossa novena refletindo sobre a dor de ver Jesus morto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Santa Novena do Perpétuo Socorro. Hoje nós estamos rezando o sétimo dia e eu quero com você levar meu louvor e ação de graças por estarmos juntos, unidos na fé, numa sintonia de amor que comove o coração misericordioso do Pai Eterno. E suplicantes vamos entregar nossa vida a Ele, pedindo que muitas bênçãos se derramem sobre nós. Neste ciclo novenário, meu irmão, minha irmã, nós vamos meditar as dores de Nossa Senhora. Pedindo que esta meditação toque nosso coração, impulsione nossa vida, transforme o nosso ser e assim vivamos na prática do bem. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Que nós aprendamos do coração do Pai. Que nós tenhamos a luz de Deus em nosso coração. Que nunca nos percamos no caminho da vida, mas tenhamos sempre com retidão o desejo de amar a Deus sobre tudo e sobre todos. E é neste sétimo dia que nós vamos meditar a dor de Nossa Senhora ao ver o Seu Filho sendo descido, morto da cruz. Vamos juntos rezar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Amém. Lá no versículo 46 do capítulo 15 de Marcos, nós vemos uma breve frase que diz, tirou da cruz o corpo, tirou da cruz o corpo. Uma frase pequena, mas densa, Jesus foi descido morto da cruz. Total angústia e tristeza no coração da Mãe Santíssima de Nossa Senhora. Aquela mãe que aflita sempre acompanhou o seu filho, tanto nas alegrias como nas dores de sua vida. Era uma verdadeira discípula de Jesus, mesmo sendo mãe, era seguidora, era discípula de seu filho. Nós vamos juntos elevar nossas preces ao Pai Eterno, pedindo que Ele nos conceda forças para compreendermos estes mistérios, das dores, da vida de Nossa Senhora, mas mesmo assim da fidelidade e da coragem que ela manteve mesmo com o coração dilacerado. Ali ela compreendeu plenamente o que Simeão quis dizer. Uma espada de dor traspassará a tua alma. Ela compreendeu a dor que ela, que fora predita, há a sua vida. Mãe dolorosa, Mãe do perpétuo socorro, que a sua intercessão seja poderosa em nossas vidas e assim aprendamos com sua sabedoria a vivermos também neste mundo de dores, angústias e tribulações. Coloque a mão no seu coração e vamos juntos rogar aos céus bênçãos e graças sobre todos nós, oferecendo nossa vida na Trindade Santa. Rezemos juntos com muita fé. Amém, Mãe fiel, confiamos em vossa poderosa intercessão e proteção. Toda a igreja se coloca diante de vós, servindo à vontade do Divino Pai Eterno e seguindo o vosso exemplo admirável. Nós vos pedimos acolher nossas intenções, nossas preces e ajudai-nos a seguir o caminho da luz e da vida, vencendo sempre e cada vez mais as insídias do maligno. E que possamos assim promover o amor de vosso Filho amado, difundindo sempre mais a sua palavra e dando o testemunho de verdadeiros cristãos, filhos amados do Pai. Confiamos em vossa maternal proteção, ó Mãe do Perpétuo Socorro. Que assim seja. Amém. Amém. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, aqui estamos diante de vosso quadro nesta Santa Novena, neste dia em que meditamos a dor de Maria quando viu seu Filho descer morto da cruz. Vos suplicamos com toda a força de nosso coração, vim de amparar cada um destes filhos amados e dos vossos e do Divino Pai Eterno. Acolhei-nos em vosso colo maternal, principalmente nos momentos de insegurança, desamparo e sofrimento nesta vida. Desejamos ardentemente, ó Mãe Celestial, viver sempre sob o vosso olhar protetor, para que não caiamos na tentação do pecado e possamos, com o vosso sábio exemplo, aprender a aquietar nosso coração e serenizar nossa alma, agora e para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, após cada invocação, você responda, rogai por nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Mãe Amável, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Clemente, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, Sede de Sabedoria, Causa da Nossa Alegria, Vaso Espiritual, Vaso Honorífico, Vaso Insigne de Devoção, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha de todos os Santos, Rainha concebida sem pecado original, Rainha elevada ao Céu em corpo e alma, Rainha do Sacratíssimo Rosário, Rainha da Paz, Rainha dos Filhos Amados, Rainha dos Filhos Amados, do Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Havia um homem, bom e justo, chamado José. Ele era de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava a vinda do Reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enrolou no lençol e o colocou num túmulo, escavado na rocha. Hoje nós somos chamados a refletir a dor de Nossa Senhora quando viu o Seu Filho ser descido morto da cruz. E hoje nós colocamos em foco uma figura muito importante na Palavra de Deus, que é a figura de José de Arimateia. Ele, que foi um homem notável na Bíblia pelo papel que ele desempenhou no sepultamento do corpo do Senhor Jesus. Tanto assim que ele é mencionado nos quatro Evangelhos. E tudo indica que ele era um homem rico, um homem honesto. E assim como tantos outros homens bons e justos, honestos, ele também esperava as maravilhas do Reino de Deus para Israel. Ele também esperava a grandeza do amor de Deus reinando sobre o povo de Israel. Ele era membro do Sinédrio, era um homem ilustre, um homem importante, um homem notável, como assim diziam. Tornou-se discípulo de Jesus. Se converteu por causa das palavras e das atitudes do Senhor. Mas até mesmo por causa da sua posição, ele deveria ter muito cuidado e por isso ficou oculto, por medo dos judeus, por medo de uma perseguição, por medo de ser inclusive colocado como um traidor do povo judeu. Quando, do julgamento de Jesus, ele acabou tomando partido. Ele não consentiu os atos do Sinédrio, a condenação que eles fizeram a respeito de Jesus e declarou abertamente, manifestou abertamente a sua oposição aos seus pares, aos seus colegas e mostrou o seu amor ao Senhor. Mostrou que acreditava nas suas palavras, que acreditava na sua inocência. Mesmo não tendo efeito algum o que aquilo que ele dizia no meio de tantas outras vozes, ele não deixou de dizer aquilo que ele entendia ser a verdade. Ele lutou por Jesus. Ele confessou a sua fé. Ele fez valer aquilo que ele sentia e aquilo que tinha movido o seu coração a uma nova maneira de enxergar a vida. Quando Jesus foi crucificado, depois da sua morte, o seu corpo, como era costume naquele tempo, quando uma pessoa era crucificada, é, meu irmão, é difícil entender isso, mas é verdade. Todos os corpos eram retirados da cruz e eram lançados como que no lixo. Era chamado o vale do filho de Inon. Lá em Jeremias, no capítulo 32, fala-se bastante disso. Os corpos dos crucificados eram queimados. Por isso, José, sabendo desta forma que iriam tratar o corpo de Jesus, como trataram os corpos de tantos crucificados, inclusive dos dois que estavam ao lado de Jesus, ele tomou coragem. Ele resolveu ir até Pilatos e utilizou da sua condição de membro do Sinédrio para pedir a Pilatos que pudesse, retirando o corpo de Jesus, dar-lhe o corpo para dar a ele também um repouso digno, condescendente com a sua realidade, com aquilo que ele significava para todos aqueles que nele acreditavam. Ele manifestou, assim, de forma mais clara ainda, a sua predileção, o seu amor pelo Filho do Homem, por Jesus Cristo, e isso causou até mesmo um impacto muito forte. Impacto para o povo do Sinédrio, para os grandes do Sinédrio, impacto também para o próprio Pilatos. Jesus, aquilo foi um insulto, na verdade, para os membros do Sinédrio. Como podia um homem ilustre do Sinédrio manifestar-se a favor de um criminoso público? Jesus foi desprezado, foi insultado e foi vergonhosamente crucificado. Como podia esse homem tomar agora partido e cuidar do seu corpo, como se cuidava do corpo de um justo, de um homem bom? Como se Jesus fosse mal, é? Mas o seu pedido foi atendido. Pilatos mandou que o cadáver fosse entregue a José de Arimateia. Ele foi, comprou um pano de linho, fez com que, pessoalmente, Jesus pudesse ser descido da cruz, depois de terem certificado da sua morte real. E eles, então, José de Arimateia, alguns amigos e parentes, Nicodemos, que era um fariseu também, muito importante, que esteve com Jesus num momento de muita tribulação, de muita angústia interior, e eles prepararam o corpo de Jesus com uma mistura de mirra e aloés. E, assim, eles enterraram o Senhor. E Maria acompanhou tudo. Acompanhou a dor de ver seu filho descer da cruz e ser sepultado. Vamos, com ela também, elevar nosso coração, pedindo ao Senhor misericórdia sobre todo o mundo que não aceitou o Filho de Deus e, portanto, o matou. Que o Senhor tenha piedade de nossa alma. Que assim seja. Amém. Louvando a Maria, louvando a Mãezinha do Perpétuo Socorro, por tantas graças e tantos benefícios, nós estamos aqui para testemunhar inúmeras bênçãos que acontecem através desta Santa Novena. Façamos juntos a oração à Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Através do Portal Pai Eterno, quem nos testemunha no dia de hoje a sua graça alcançada é a nossa irmã Áurea Maria Fernandes Cirilo Pereira. Ela que é de São Paulo, capital, e nos conta o seguinte. Em novembro de 2018, meu irmão João Luiz ligou desesperado pedindo para que rezássemos pela filha dele, Janaína, de 42 anos, que tinha dado entrada no pronto-socorro em estado gravíssimo. Os médicos achavam que poderia ser um AVC ou um aneurisma. Eles fizeram uma cirurgia na cabeça e descobriram um enorme tumor que tinha estourado. O estado era muito grave e a nós só restava rezar e ter fé. Foram dias de muito desespero. Eu me ajoelhava e pedia ao Divino Pai Eterno por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tivesse misericórdia dela. Foram dias e mais dias de desespero, mas nunca perdemos a fé. Hoje ela está bem. Fez uma ressonância e não encontraram mais nada. Só temos a agradecer tamanha graça alcançada. Amém. Amém, minha irmã Áurea. Amém também à vida de sua sobrinha. Ela que neste momento em que a enfermidade a cometeu nessa situação gravíssima. Vocês que tiveram fé. Vocês que recorreram às pessoas certas, que é o nosso Pai Eterno e a Nossa Senhora. Tiveram essa graça da cura, da libertação e também a graça de não perderem a fé nos momentos de desespero. Que Deus e Nossa Senhora continuem abençoando a vocês. Eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, a associar a AFIP. E você pode entrar em contato conosco no nosso telefone 62-3506-9800 ou pelo portal paieterno.com. Cada vez mais fortes e unidos na fé, façamos juntos a consagração à Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Oremos, ó Mãe do perpétuo socorro, diante de vosso bondoso olhar, me coloco humildemente, recorrendo como filho à vossa maternal bondade. Vós sois meu refúgio, esperança e proteção. Atendei, ó Rainha, ao desejo que tenho de possuir o amor eterno, a graça de Deus Pai, a salvação para minha alma e para a vida daqueles por quem suplico. Dá-me sempre a graça de seguir Jesus na família dos filhos do Divino Pai Eterno, nas virtudes e na santidade de vida. Recebei, ó Rainha Santíssima, minhas preces e necessidades, elevando o meu coração ao vosso Filho, meu Senhor e Redentor. Consagro a vós meus olhos para que sejam a lâmpada de minha alma, meus ouvidos para que estejam sempre atentos aos apelos do Evangelho, minha boca para que sempre proclame que sois a luz do meu viver. Consagro a vós, ó Mãe incomparável, minha alegria e minha dor, minha mente e meu coração, minha vida e minha morte, no desejo da eternidade sem fim. Consagro todo o meu ser a vós, ó Mãe do perpétuo socorro, carregando a minha cruz e renunciando a todo o mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos com muita fé e devoção pedir a bênção sobre a água que nós apresentamos agora ao Senhor. Apresente ao Senhor também rezando comigo com muita fé. Se você não a tem, colabore comigo nesta oração com muita devoção. Me ajude nesta oração para que muitas águas que estão sendo apresentadas recebam a bênção que nós pedimos aos céus. Vamos juntos rezar? Certo. Senhor nosso Deus, derramai nós vos suplicamos a virtude da vossa bênção sobre esta água que agora é apresentada nesta santa novena por este meu irmão, por esta minha irmã que com fé reza comigo. Com devoção busca servir a vós, ó Deus do Universo. Que servindo aos vossos mistérios, Senhor, esta água possa produzir o efeito da vossa divina graça para lançar para longe, para longe de todos nós, a presença do maligno. Que todos os ambientes, que todas as pessoas onde esta água tocar, Senhor, sejam afastados de todo o mal, todo o inimigo, seja dali estirpado, toda a presença maligna seja dali arrancada, Senhor. Que todos aqueles que dela receberem com fé também obtenham as graças de que necessitam em suas vidas a saúde do corpo, a saúde para a alma, e possam renascer, nós vos suplicamos, nas fontes do santo batismo. Isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos também rezar pedindo a bênção da saúde para nós, para as pessoas que precisam também desta bênção. Rezemos em comunhão de filhos amados do céu. Vamos rezar. Amém, Senhor Jesus Cristo. Uni a vossa paixão, morte e ressurreição, sofrimento e as dores de todos os que padecem, os que vivem na solidão, de todos os que estão doentes. Senhor, nós vos pedimos que eles compreendam, não estão sozinhos nesta hora, nem são inúteis. Continuai, sim, presente em suas vidas, chorando com eles nestes momentos de fragilidade e de dor, acendendo em seus corações quando eles pedem a chama da esperança. Que nós sejamos sempre caridosos e fraternos, solidários com aqueles que padecem e sofrem tribulações, sejam no corpo ou na alma. Senhor, nós vos pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, de Santo Afonso e de todos os santos, fazei descer vossa bênção sobre os vossos filhos que devotamente participam desta Santa Novena, sobre os doentes e sobre todos os que estão sofrendo. Deus Pai, vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho, vos conceda saúde. Amém. Deus Espírito Santo, vos ilumine. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos beber a nossa água abençoada, pedindo as graças do céu sobre nós. Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e sobre todos os seus, aqueles que necessitam da bênção de Deus, especialmente os doentes, os que sofrem a bênção de Deus, todo misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero agradecer de coração sincero a você, que já faz parte da obra de evangelização, Associação Filhos do Pai Eterno. É com você que nós temos feito o trabalho de Deus acontecer através desta santa devoção. Deus lhe pague, Deus esteja sempre na sua vida e que você continue tendo sempre condições, pela graça de Deus, Deus que provê a nossa vida, de poder colaborar com a sua obra de amor. E eu quero convidar você que ainda não faz parte da obra de evangelização da AFIP, entre conosco, faça esse caminho de luz e evangelização. Eu aguardo o seu cadastro através do telefone que está aí aparecendo no seu vídeo, na sua tela, 0 operadora 62-3506-9800, 0 operadora 62-3506-9800, ou entrando em nosso site, acendendo sua vela da fé, colocando ali seu testemunho, você põe ali seu testemunho, participa do nosso blog de notícias, participando de forma ativa dos comentários sobre artigos que eu tenho sempre colocado ali, fazendo parte da família do Pai Eterno, se cadastrando. Ali você se cadastra também, de forma até mais cômoda, se você tem computador e internet. www.paieterno.com.br Muito obrigado, aguardo você que ainda não faz parte da família dos filhos do Pai Eterno, a ligar ou se inscrever através do site. Até amanhã, com as bênçãos do céu, com a intercessão de Maria sobre nossas vidas. Muito obrigado. Nossa Senhora do perpétuo socorro Acompanhe a programação do Cine Teatro Afip, onde a fé, a arte e a cultura entram em cena. Aproveite esse novo espaço em Trindade, com uma série de exibições de filmes, festivais, apresentações artísticas e religiosas, entrada gratuita. Acesse cineteatro.paieterno.com.br e confira a agenda e horários de funcionamento. Conheça o Cine Teatro Afip, o palco de Trindade.